Boa noite a todos que curtem o meu canal lá, eu agradeço a todos que curtem lá, que dá aquele legal lá, aquele joinha, né? Eu tô aqui na frente desse ônibus aqui, na verdade eu tô na frente de vários ônibus aqui, que eu estou dentro da garagem da empresa onde eu trabalho. Eu tô aqui na frente desse 2419, que é o Marco Polo Torino, chassis Euro 5 Mercedes-Benz OF1519, pra mostrar aqui no painel duas falhas que eu encontrei. Como eu tenho acesso lá à codificação de falhas do Euro 5, eu já liguei aqui, né? O painel, já deixei no código, né? Pra não demorar tanto o vídeo. Tá mostrando ali, ó, 4024. 4024, no módulo MR. Então, é, esse módulo MR tá mostrando aqui uma falha atual, a letrinha A aqui, mais o número 1, que é a falha atual e o número 1, que é uma falha, com o código 4024, que quer dizer que, esse código 4024, ele quer dizer que tem falha interna no módulo de comando do motor, entendeu? Essa falha aí, ela também indica outra função. Eu anotei aqui, porque como é muita coisa, eu anotei, né? É... Ela tem... Ela... O identificador do CAN é reconhecido no módulo de comando WS, sistema de manutenção, não parametriza. Por isso que tá mostrando esse código aqui. Porém, eu tenho outro código no tacógrafo. Não, no freio ABS. Tá lá mostrando, né? Eu vou pra lá, pra o ABS. Pronta lá. Falha atual, como eu falei, né? A letrinha A, ela tem uma falha e o código 4340. 4340. Aí, essa falha, ela diz o seguinte. O sensor de curso do eixo dianteiro esquerdo tem sinal de curto-circuito com o negativo e também tem circuito aberto. Então, esse código indica isso. Curto-circuito com o negativo e circuito aberto no sistema, né? No sensor. Então, aí, esse ônibus tá aqui na garagem. Eles vão verificar todas essas falhas pra corrigir. Obrigado pela atenção de todos. Hoje é 12 de janeiro de 2020 aqui em Maceió, na garagem da empresa São Francisco onde eu trabalho. Que Deus nos abençoe sempre. Um abraço a todos que curtem o canal e muito obrigado a todos, viu? Boa noite.